Pessoal, o Sindicato da Justiça precisa da sua ajuda. A recente invasão do Museu de Gotham parece estar ligada à tentativa dos vilões locais de rastrear artefatos alienígenas. Sem boas intenções, obviamente. Então fiquem de olho e chamem se vocês virem alguma coisa estranha. Qualquer coisa. Ultraman... Tá mais pra ultra estúpido. Ele nem cogitou que pedir a esses tonos da Terra pra nos chamar de qualquer coisa estranha poderia ser má ideia. Sério, qual é? Talvez você esteja certo, Johnny. Seus ajudantes ficaram presos em uma rocha cósmica e permitiram que o Adão Negro fugisse. O quê? Primeiro um anel energético, agora você? Ah, os vilões da Terra não jogam limpo. Toda vez que derrotamos eles, os normais passam a acreditar mais em nosso disfarce. Temos que manter isso para continuar nossa busca. Discordo. Acho que temos que mostrar a esses vilões quem manda no planeta agora. Não esqueça que prometeram nos dar este mundo se encontrarmos o artefato. Eu já me cansei dessa chatice de herói. Ser bonzinho é tão... chato. O que foi? Pensa. Interessante. Excelente. Parece que uma jornada está me chamando. Acho que é melhor a gente voltar pra base. Sim, minha querida. Ah, claro. Nós vamos na frente. Encontramos vocês na base. Salve, rapaziada. Aqui é o Hazuki com o Deus do Atari, trazendo mais um episódio do Mundo História do DC Super Villains. Esse jogo que está dando o que falar na cabeça da galera. Aí, frase de efeito, hein? Vem ter um agora aí. Acho que foi bom. Oh, o Sinestro dá esse pulão também? Que chique, hein? Parabéns, viu, Sinestro? Bom, a gente continua aqui no nosso Mod Store. Esse é o Guia 100%. Se você quiser ver os outros vídeos dessa bagaça, o primeiro link da descrição é a playlist, beleza? Também na descrição tem o link do PicPay, do Catarse, do Telegram e do WhatsApp pra você ficar mais próximo da gente aí, né? Olha que gostoso. Que coisa gostosa ficar mais juntinho das pessoas que você ama. Nem sei se é o caso. Olha lá, que esforçar aqui um pouco. Tô um pouco perdido aqui. Deixa eu, 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 deixa eu raciocinar aqui. Tá? Beleza. Vamos voltar aqui pro covil da, dos vagabundo aqui, covil dos vagabundo. Vamos voltar aqui pro covil da, dos vagabundo aqui, covil dos vagabundo. Chegamos. Olha, virou uma árvore aqui. Vai, cadê? Ah, vê o vídeo até o final também que tem a senha pra você participar do vídeo dos engajadão, hein? Mas só quem vê o vídeo até o final consegue participar, então, caricheiro, pra senha. Que entrevista cheia de informações. Aquela testemunha viu um membro do sindicato fugindo da cena de um crime. O que será que é tão importante para a Superwoman deixar a Arlequina e o Coringa livres por aí? Essas não são atitudes de um super-herói. Não? É claro que não! Tem alguma coisa estranha acontecendo por trás dos panos e nós vamos desvendar o que é. Hum? Essa lula gigante tá demais. Eu acho que o Sushi chegou! Tá rolando! Ahá! A pesca do dia! Arlequina, não! Senhorita, há um grande monstro nos mares. Precisamos de abrigo. Você pode nos abrigar na nave da destruição até descobrimos o que ele quer. Mar não seguro! Escondeu nós! Hã? Não! O monstro marinho arrastou a nave da destruição em minha amiga. E vocês vão me ajudar a resgatá-las. Não vão? Aonde estão levando ela? Arlequina! Nome estranho para uma lula. Ah, mais visitas! Pra cima deles, moruscão! Olha esse boluscão que da hora! Essa fase já começa com o boss. Jardim cara. Ninguém rouba nossos amigos de nós! Anda-se, rei dos mares! Só há espaço para um governante no oceano. E esse sou eu! Chega de conversa! Tubarão rei tem muita coisa! Sua preciosa base, tudo dentro dela! Pertencem a mim agora! Incluindo seus amigos criminosos! Manda a cara! Eu avisei, não avisei! Ei, pode pensar que vai rei dos mares. Está assustado? Acho que ele quer que o mascotinho faça o resto do trabalho sujo. Ah, por mim tudo bem. Nenhum polvo grandalhão vai impedir o tubarão rei! Embora eu admire sua empolgação, meu amigo peixe. Talvez precisemos pensar bastante para derrotar essa criatura. Vamos ver o que eu vou pescar aqui na minha manivela. O que temos aqui, será algo útil para mim? Uma pérola! Oi! Caiu na ratoeira do Gugu! Pegadinha do malandro! Eu não tinha tanta certeza. Acho que o rei dos mares estão tendo algum tipo de controle mental no povo. Vocês não têm chance! Vou estar aqui. E aí Não tem nada. Tenho uma surpresa pra vocês. Aposto que se arrependeram de me seguir agora, hein? Este rei dos mares consegue ser mais insuportável que o Aquaman. Eles juntaram as forças. Podemos procurar algo por aqui que possa ser usado pra derrotarmos os dois. E agora? Sai daqui, tubarão maldito. Sai, tubarão maldito! Que tal um brinquedinho pro seu amigo molusco, o rei dos mares? Espero que você aprove. Fê, o que você está fazendo? Não! Não, seu animal! Seu animal! Boa, moleque! Esse é o Filipe Sorgue. Só isso. O rei dos mares nunca perde. É impressão minha ou ele está tentando sair do grupo? Olha quem conseguiu fugir. Tubarão rei, é você? Espera um pouco. Era? Ah, meu Deus! A casinha é deles! Vocês três conversam mais tarde. Agora precisamos resgatar uma base de supervilões fugitiva. Vamos pegar. Vamos pegar essa base de volta. Vocês dois, vão atrás dele. Ah, carne fresca por aqui. Partiu o face da água agora, hein? Acho que foram por aqui. Vamos encontrar uma passagem. Não! 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 Você não desistiu? Eu não fazia ideia de que as pessoas da Terra eram tão tolas! Eu acho que você vai aprender muito sobre a gente. Sim. Ser esperto como o tubarão. Tubarão rei! Agora você verá porque eu sou o verdadeiro rei dos oceanos. Prepare-se para uma enxurrada! Vai morre. Morreu! Morreu! Ah, Ultraman. Ultraman do inferno. Ultraman não, Aquaman. Ah, tô louco, tô louco. É Aquaman ou Ultraman? Ultraman é o super-homem deles lá do sindicato. Já era. Nossa, essa aqui é a fase mais curta de todas, mas foi divertido demais, né? Essa lula gigante, achei animal. Comenta aí o que você achou e deixa a palavra Lula. Olha aí, pode falar, vou votar no Lula, sei lá. Lula preso. Comenta aí, a palavra secreta vai ser Lula. E aí eu vejo quem vê o vídeo até o final através da palavra-chave e depois mando salve para você no vídeo especial, firmeza? Então tá, essa foi a nona parte aí do modo história. Tamo quase na metade do jogo. São 20 estágios, né? No total, então vamos... É... Tá bom? Qual era a palavra-chave anterior? Não anotei, esqueci. Mas é isso, dá uma olhada aí na descrição. O primeiro link é a playlist e os outros links são grupo do WhatsApp e Telegram para você continuar em contato com a galera da Crio e comigo que estou sempre por lá também. E participa aí também do Catarse e do PicPay. Você patrocina o canal e recebe recompensas exclusivas. Muito bom demais, excelente! E aí